Fala galera, tudo beleza? Alessantana falando aqui com vocês. Hoje um vídeo meio de improvisão aqui pra vocês. Primeiro, quero começar falando do áudio desse vídeo. Normalmente eu gravo o áudio através de um microfone, né? Que vai entrar ali no meu computador e aí eu junto depois o áudio com o vídeo, tá? Aí hoje como eu vou mostrar uma sessão aberta aqui pra vocês de um arranjo que eu montei, então não vai dar pra eu estar me gravando através do computador, né? Porque eu vou ter que estar voltando os trechos e tal e como que a gravação iria rolar. Então eu tô me gravando aqui no meu celular, tá? E depois eu junto com o vídeo. Então se o áudio não estiver como vocês estão acostumados, peço paciência aí nesse sentido. Bom, o objetivo desse vídeo é mostrar pra vocês como a vida de um arranjador é mais fácil, é mais simples se ele toca piano. Não por acaso, no dia 14 de março eu vou estar lançando o primeiro curso de piano popular para músicos. É um curso direcionado a você que já é instrumentista, né? Que já toca baixo, guitarra, sax, violão, etc. Pra quem é produtor, pra quem é arranjador, pra quem é beatmaker, né? Gente que já trabalha com música profissionalmente ou não. E eu quero demonstrar aqui pra vocês como vale muito a pena todo mundo que trabalha com música estudar piano, mesmo que seja ali como um segundo instrumento. E isso de abrir a sessão de um arranjo aqui pra mostrar pra vocês como funciona isso pra mim, acho que é uma maneira bem interessante de demonstrar a mão na roda, que é você saber tocar piano. Porque com um teclado controlador barato, uma interface de som como aquela ali e um programa de gravação, você consegue ter na palma da sua mão uma baita estrutura de criação de arranjos. Você consegue montar um groove de bateria, uma linha de baixo decente, uma abertura de vozes, metais, cordas, o que for, com uma visualização extremamente confortável e ampla. Então assiste esse vídeo pra você entender como funciona o meu processo de arranjo. E se você se interessar por começar a aprender piano popular, tem um link que vai estar passando em algum lugar aqui, também vai estar na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, que tá no comentário fixado. Você acessa esse link lá ou mesmo digita canaljoambemol.com e lá tem um formuláriozinho pra você deixar seu contato pra mim, caso você queira ser lembrado do lançamento do curso. Como essa é a estreia do curso, né, o lançamento aí de estreia, a galera vai pegar um precinho promocional, menos da metade do valor que eu vou estar oferecendo em lançamentos futuros, que eu nem sei quando vai ser. E eu asseguro pra você que a sua vivência musical tende a ser melhorada e otimizada através do estudo do piano popular. Então bora falar desse arranjo aí. Eu vou demonstrar pra vocês aqui alguns processos, né, que eu utilizo quando eu vou arranjar uma canção. O meu disco, Pitã, que muitos de vocês ouviram, foi todo arranjado exatamente dessa maneira. Mas o arranjo que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma música chamada Waze, da minha amiga Carol Moura. Na época ela me solicitou um arranjo bem jazz e foi isso que eu fiz. Eu quero tocar rapidinho pra vocês verem aqui a versão original. Deixa eu pegar o violãozinho ali, peraí. É basicamente isso daqui, ó. E aí vai. Então é uma canção lá maior, né, que começa no 2, vai no 5, cai no 1 e aí faz um diminuto ascendente pra voltar pro 2, né? Como se fosse um 5 pro 2 aqui. Basicamente é isso. Mas eu queria que vocês prestassem mais atenção mesmo na coisa do naipe de metais. Aqui eu montei um negócio pra um naipe grande, sabe? Pra executar na íntegra, eu precisaria de uns 7 metais. Acredito que 3 trompetes, 2 sax, 2 trombones. Aqui na montagem desse arranjo eu usei apenas trompetes e trombones. E tem uma tuba também, mas a tuba eu nem considero que tá no naipe. Porque ela entra em alguns momentos muito específicos, só pra caracterizar um determinado clima em alguns trechos da música. Mas o naipe que tá rolando junto mesmo teria ali umas 6 vozes. Eu falei dessa formação, né, de 3 trompetes, 2 sax e 2 trombones. Mas fico na dúvida sobre 2 sax. Porque o sax muda muito a textura do naipe como um todo, né? Eu precisaria testar se 1 ou 2 sax seria o ideal. Aqui eu só quero o sax pra ajudar a dar corpo pra sonoridade do naipe como um todo. Não quero que o timbre do sax fique em evidência. Não que eu não goste, mas é porque tem uma outra textura. Sempre quando a gente escuta uma big band, é muito perceptível a mudança de textura, até de clima mesmo da canção. Quando os trompetes seguram, né, e deixa pro sax fazerem as linhas principais. A sonoridade fica menos estridente, né, do que quando o trompete tá na ponta. E mais macio, né? O trompete tem um agudaço, o sax tem mais a coisa de um médio agudo. Pra sonoridade dessa canção, eu não quero essa textura do sax na ponta. O primeiro ponto que eu quero demonstrar pra vocês seria com relação à facilidade que o pianista tem pra visualizar a abertura de vozes. Então, por exemplo, se eu tenho esse acorde aqui, ó. Ó. Quanta coisa acontecendo aqui, né? Isso aqui é um si menor com sétima maior. Aí ele tem a nona aqui, tem a décima primeira aqui e a décima terceira aqui. Então tem um modo dórico com sétima maior inteirinho, ó. Fora o baixo, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito vozes, né? Eu posso enxergar nisso aqui tudo. Aqui um trompete, aqui um sax, aqui um outro trompete, aqui o trombone, entendeu? Não é 100% certeza de que se eu fizer exatamente essa abertura aqui com os instrumentos, com o naipe de metais, vai soar bem pra uma questão de faixa de frequência. Mas aqui eu já tenho, assim, um ótimo, um excelente ponto de partida. Eu tenho aqui uma visualização extremamente ampla, extremamente completa de como cada uma das vozes pode se movimentar e como que vai ficar legal que elas se movimentem. Aqui eu tenho um exemplo, assim, com um acorde recheadíssimo de tensões, mas se o naipe de metais que eu for trabalhar tiver apenas, sei lá, três ou quatro instrumentos, eu posso resumir muito isso daqui e mesmo assim preservar a sonoridade. Uma forma de fazer isso é pensar aqui na base do acorde, né? O que a harmonia vai estar segurando aqui com a minha mão esquerda e com a minha mão direita eu pensar no que as vozes desse naipe vai estar fazendo. Por exemplo, aqui eu tenho um si menor, pensando em umas opções aqui. Eu posso fazer aqui, ó, sétima maior, a nona do acorde, a décima primeira do acorde e a sexta aqui na ponta, ó. Posso fazer uma coisa mais quartal, por exemplo, pegar aqui, ó, na ponta a décima primeira, aqui logo abaixo a tônica, a quinta, a nona e abaixo aqui a décima terceira. Ou seja, nessa etapa do arranjo, onde eu vou definir como cada uma das vezes, as vozes do meu naipe vai se comportar, como que eu vou distribuir. O piano já me dá uma visão de camarote, de como cada instrumento pode e deve se comportar. Agora eu vou mostrar pra vocês o arranjo ali na sessão aberta, tá? Vou filmar a tela lá e pontuando pra vocês alguns pontos de interesse. Beleza? Então bora lá. Pra quem tá acostumado aí em trabalhar com midi, né, já deve ter notado aí que tá tudo em midi aí, né? E só pra constar, gente, não existe nenhuma pretensão disso ser lançado desse jeito, tá? A ideia é eu montar um arranjo, né, fazendo uso aí dos instrumentos virtuais pra ter uma boa noção de como que o negócio vai soar e entregar a partitura pra cada um dos músicos, né, que for tocar isso de verdade, gravar isso num estúdio bonitinho. Definitivamente não é uma opção legal você sair gravando tudo, todos os instrumentos, né, e lançar assim mesmo. Fique certo de que não fica um bom trabalho. Os instrumentos virtuais, assim, não substituem a realidade de um instrumento tocado normal, por mais que a tecnologia fique tentando aproximar, então tenha consciência disso. A finalidade disso daqui é a seguinte, eu quero, eu quis escrever um arranjo e já ter uma boa noção durante o meu processo criativo enquanto arranjador de como que o negócio vai soar no final, tá? Então bora lá. Ó, pra vocês entenderem, aqui a gente tem uma pista de clarinete, o solo inicial da canção é no clarinete, já vou botar pra vocês ouvirem. Uma pista de trompete, aqui tá trompete solo, porque o VST que tá colocado aqui é um, ele é monofônico, né, como os trompetes são, né. Logo aqui abaixo, uma outra pista de trompetes aqui, esse aqui já é um, o VST ele é polifônico, né, então posso escrever mais de uma linha nele. Esses aqui são os trompetes que vão ser as vozes abaixo do trompete principal, né. Esse aqui, esse trompete solo, ele tem um som mais realístico e tal, ele vai, ele aponta, né, a voz principal do arranjo. Aqui abaixo, as vozes agudas, mais abaixo desse principal. Trombone solo, esse aqui é o som de trombone que vai ficar mais em evidência. E aqui abaixo, sons de trombone, que vão ficar abaixo em relação a esse trombone aqui, tá. Como eu disse pra vocês, esse arranjo pode ser distribuído também pra um ou dois saxofones, tá. Não precisa ser apenas com trompete e trombone, não. Ah, tem uma tuba aqui também, mas a tuba, ela é só mais um efeito, né, em alguns momentos específicos que rola na canção, vocês também vão ouvir isso já já. Bom, então vamos lá. Primeiro eu quero que vocês ouçam aqui a introdução, e aí depois eu solo os metais. Agora eu quero mostrar aqui um naipe de metais pra vocês, tocando sozinho. Vou deixar só o solinho de clarinete aqui rolando junto pra vocês terem noção de onde a música tá. Aí aqui, gente, nesses dois ataques aqui, ó, onde o mouse tá passando, fica bem evidente isso que eu tava mostrando pra vocês no piano, sabe. Basicamente o que a gente tem aqui seria o 5 pro 2, eu quis fazer um Fá sustenendo 7 com uma aumentada, né. Então o que eu tenho aqui nesses dois ataques aqui seria a voz mais aguda é o Lá, que é a nona aumentada. Aqui, ó, nessas três vozes, aqui logo abaixo dessa principal, eu teria aqui também a nota Lá. Falando Lá, na verdade, é um Sol dobrado sustenido, tá, que é a nona aumentada de Fá sustenido 7. O acorde desse momento é um Fá sustenido 7. Logo abaixo eu tenho o Mi, que é a sétima, tá, e logo abaixo eu tenho um Lá sustenido, que é a terça maior, né. Então vejam que aqui eu tenho uma abertura quartal pra fazer aqui no piano pra vocês ouvirem, ó. Percebam que primeiro eu fiz isso no piano, né. Essa distribuição de voz aconteceu na frente dos meus olhos e fica muito fácil depois pra eu distribuir isso pra instrumentos distintos, né. Então ouçam esses dois ataques aqui, ó. Bom, vou pausar aqui, porque achei interessante essa caída aqui, né. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho três acordes. Tenho um Dó sustenido meio diminuto, que eu quis colocar a nona nele. Tenho também um Dó 7 com décima primeira aumentada e tem nona nele também. E depois eu caio no Si menor. Esse Si menor já é o 2 da canção original, tá. Então seria um 2 sub 5 com 1. Bom, então vamos avançar na canção aqui pra um trechinho que o instrumental rola mais pesado. Aqui vai rolar o refrão, olha só. E é direto, olha só, mas continua adiante. E é direto, olha só, mas continua adiante. E é direto, olha só, mas continua adiante. Bom, quero pontuar duas coisas aqui pra vocês. Uma é o papel da tuba, aqui ó. Aqui eu colei ela no baixo, né. E com a intenção aqui só de criar essa textura que remete ali ao Dixieland Jazz, né. Aquela pegada anos 20, anos 30 ali. E aí na sequência eu peguei o fraseado, né, do solfejo que a Carol tava fazendo e montei a melodia dos metais tudo baseado nela, olha só. Vou aumentar a voz aqui um pouquinho, a voz guia, né. Vou aumentar um pouquinho só pra vocês verem essa relação da voz com os metais, olha só. Aqui também rolou a tuba, olha só pra te lembrar. Esse clarinete também tem bem essa intenção, né, de jogar o A pros anos 30, anos 20, anos 30, até menos que isso, talvez. Eu vou te dizer como faz pra chegar nessa casa que você disse no final. Virei a direita logo a esperança, mas continue adiante. Virei a direita logo a esperança, mas continue adiante. Virei a direita logo a esperança, mas continue adiante. Aí agora daqui pra frente, uma loucura minha, eu nem sabia se ela iria gostar disso, meti um sol de acordeon. Ouçam. Tá aqui embaixo, né, de azul aí. Virei a direita logo a esperança, mas continue adiante. Aqui o acorde, ó, montadinho aqui pra gente. Isso aqui é um Lá com mil coisas. Então eu tô pegando aqui, ó, nos metais, a décima primeira aumentada na ponta, né, que é a nota rea sostenido. Logo abaixo, a sexta, que é a nota faa sostenido. Novamente a décima primeira aumentada. Abaixo, a nona do acorde, que é a nota si. O si, uma oitava abaixo. E abaixo desse si, a nota faa sostenido, né, que é a décima terceira. Aí uma coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, quando a gente grava esse tipo de coisa, não compensa ficar indo lá escrevendo mouse, sabe? Porque aí você já escreve tudo quantizado, isso tira totalmente o swing, né, o fator humano da coisa. Então, por exemplo, pegar um acorde aqui que todo mundo toca junto, vejam aí, ó, no zoom dá pra ver que não tá juntinho, né? Mas por que que não tá juntinho? Porque eu toquei voz por voz, toquei no teclado mesmo, sabe? Então cada uma dessas vozes foi tocada no instrumento. Isso contribui pra esse som mais humano, por mais que seja um som de instrumento virtual, por mais, reiterando, né, que isso aqui não é um som pra ser lançado, tá, gente? Isso aqui é um som pra você mandar pros músicos e falar, pô, galera, estudem essa versão aqui. E aí, ainda nessa tarefa de mandar pros músicos, eu quero mostrar pra vocês esse recurso aqui que também é uma facilidade da vida de um tecladista, né? Que é você ter a partitura do que você fez na mão, olha aí, ó. Essa aqui é a partitura do trompete, vou dar play aqui pra vocês verem. Mas olha que vantagem maravilhosa, né, cara? Se você quer ter um arranjo escrito bonitinho, né, já tá aí na mão pra você. Bom, galera, então espero que tenha ficado claro aí pra vocês as vantagens da gente arranjar com teclado, controlador, ligado ali num software de gravação, tá? Volto a reiterar que isso não tem como finalidade lançar o som desse jeito, tá? Isso aqui é pro arranjador, pra você mostrar, às vezes, pro cantor, pro artista, pra ele ter uma boa noção de como o arranjo vai ficar no final. Talvez pra mandar pros músicos. O meu disco, Pitã, eu gravei ele inteirinho assim, inteiro assim, sabe? Gravei todos os instrumentos desse jeito aí, né, com instrumentos virtuais, já pra passar pros músicos uma base que dê pra eles uma boa noção da pegada que eles precisam estudar. A gente sabe que o ideal é a galera tocar junto, né, tocar valendo e tal, mas sabemos também que nem sempre isso é possível. No meu caso, por exemplo, do disco Pitã, não foi possível. Tinha músicos de São Paulo, músicos de Uberlândia, músicos daqui, músicos da Bahia, enfim. Eu não tive verba pra trazer essa galera toda, pra meter todo mundo dentro de um estúdio e ensaiar. Então foi muito legal eu mandar pra esses músicos já uma versão bem firme do que viria a ser as canções. Óbvio que as canções prontas ficaram muito melhores, muito mais bonitas, mas a guia que os músicos pegaram já tava razoavelmente próximo da realidade pra eles terem uma boa noção do que gravar, do que tocar por cima. Já há muito tempo que eu arranjo dessa forma, fico muito contente com os resultados, tá? E a galera costuma gostar bastante também. Então fica aí essa argumentação pra vocês de uma das grandes vantagens da gente estudar piano popular, que a gente passa a ter todos esses recursos aí de gravação a nosso favor, a favor da nossa criatividade. Beleza? Então volto a lembrar vocês que as matrículas estarão abertas de 14 a 19 do 3. Você que é arranjador, que trabalha com gravação, com toda certeza vai ter aí a sua prática musical e profissional bem otimizada se você tiver uma boa noção de piano. Todos esses arranjos, essas notinhas aí que vocês estão vendo atrás de mim foram tocadas. Isso encurta demais o trabalho e não deixa ficar aquela coisa eletrônica, né? De que você bota, anota no mouse ali exatamente ali em cima da régua. Vocês ouviram aí por esse exemplo da canção da Carolzinha. Inclusive, ó, Carol, muito obrigado aí por emprestar a sua música, tá? Pra eu fazer esse vídeo, falar desse arranjo. O Instagram dela vai estar passando em algum lugar aqui da tela, tá? Pra vocês seguirem ela lá. É uma artista maravilhosa, artista incrível, é compositora, dá aulas de canto também. Então, quem aí estiver interessado, procura ela lá, beleza? Então, é isso aí. Forte abraço, galera. Tamo junto.